Meu nome é Celise, sou membro aqui da Igreja Líria dos Vales. Eu tenho um ano e quatro meses que eu congrego aqui na igreja. No ano de 2022, eu iniciei a campanha Firme na Rocha. Eu não tinha nenhum propósito assim firme no que eu ia fazer a campanha. Participei porque eu gosto de participar de campanha da igreja. E aí, na terceira semana que eu estava participando da campanha, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Mesmo assim, eu continuei firme, crendo que o Senhor iria me curar. E eu passei o ano inteiro em tratamento. E para a honra e a glória do Senhor, em dezembro, eu concluí o meu tratamento e eu fui curada do câncer. E agora, em fevereiro de 2023, iniciei a campanha do Circo de Oração. Três semanas, que foi o tempo de colher. E as três semanas, o Senhor foi me entregando as bênçãos. Para a honra e a glória, foi três semanas de campanha. E cada semana o Senhor me deu uma vitória. Foi a minha vitória. O processo da minha mãe, que já tinha mais de oito anos na justiça, eu coloquei diante do Senhor. E para a honra e a glória, minha mãe recebeu a notícia que o dinheiro estava na conta. E a compra da minha casa própria, que seria uma coisa assim, que a gente não estava nem esperando. E a gente fomos procurar a nossa casa. E aí a gente fechamos o contrato. Foi um agir de Deus, assim, sobrenatural. Foi um sonho, assim, que estava guardado há anos num papel e o Senhor agora realizou nas nossas vidas, né? A compra da nossa casa própria. Deus deu muito mais daquilo que sonhamos e pedimos a Ele. E também o Senhor abriu a porta de um trabalho para mim, de um emprego para mim. E, assim, fechei a minha campanha, o tempo de colher, com chave de ouro. Agora quero fazer um convite a todo mundo que estão participando da campanha. Dupla honra aqui da igreja. São sete sexta-feiras. E que estão colocando diante do Senhor os seus propósitos, os seus sonhos. Acredite que o nosso Deus é um Deus do impossível. É um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, do que sonhamos. E eu creio que, ao finalizar essa campanha, ao decorrer do ano, o Senhor tem muito mais a nos entregar durante esse ano de 2023. Creia, confia que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer e realizar. Quem prepara para mim, desde a frente ao inimigo, E me põe tranquilo, culto, em seu esconderijo, Para cada lágrima, a unha de esperança, Para cada dia de vergonha, dupla honra.